Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. STF, Supremo Tribunal Federal vai julgar em maio ação que pode alterar correção monetária e restituir perdas do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para 13 de maio o julgamento de uma ação que pode alterar a forma de correção do FGTS e beneficiar quem teve saldo em algum momento desde janeiro de 1999, mesmo que todo o dinheiro já tenha sido sacado. Em caso de parecer favorável aos trabalhadores, pode haver a possibilidade de restituição de perdas devido à atualização dos valores abaixo do índice de inflação nos últimos 22 anos. Então quem trabalhou entre 1999 até hoje, 22 anos, poderá ter direito à restituição ou a essa correção do FGTS, mesmo que não trabalhe mais atualmente ou que tenha sido aposentado. Pode haver. Isso vai depender da decisão no dia 13 de maio do STF, Supremo Tribunal Federal. Vejam que hoje o FGTS é corrigido pela taxa referencial, a TR, que está zerada desde setembro de 2017, mais juros de 3% ao ano. Assim, a correção não alcança a inflação que bateu 6,10% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Isso desvaloriza o dinheiro depositado no FGTS, que é uma poupança de quem está ou já esteve empregado com carteira assinada. O que será discutido no STF é essa defasagem apontada em ação direta de inconstitucionalidade, ADI, do Partido Solidariedade. O processo sustenta que o uso da TR para atualização monetária é uma ofensa ao direito de propriedade. Dependendo do julgamento do STF, os trabalhadores têm a ganhar. Algumas matérias sobre o assunto já identificaram uma evolução de valores superiores a 100%. O empregado com a possível revisão poderia mais que dobrar o que está lá depositado, diz o advogado Leandro Antunes, sócio do Antunes e Mora Mendonça Advogados. Então, aí está, pessoal. STF, a corte máxima do nosso país, vai julgar em maio ação que pode alterar correção monetária e restituir perdas do FGTS nos últimos 22 anos. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Muito obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto